Tudo bem pessoal? Hoje é 20 de setembro Nós estamos em Caxias do Sul Encontro do Omega Club RS Eu não vou mostrar os bastidores aqui Mas tem muita gente importante aqui Tem o Giovanni Lui Tem o Dani Tem o Camilo E tem o Tito Que tem um 4 e 100 Lá vem vindo o Edgar e o Felipe Faire Então o que nós vamos fazer aqui hoje Nós vamos apresentar Um dos dois ômegas do Rudy O Rudy ele tem um 4 cilindros 2.0 Que é lindo o carro E tem essa Suprema que é bem rara Certo Rudy? Olha só, essa é a primeira vez que nós vamos fazer um vídeo Onde que aparecem duas pessoas chegando no vídeo Mas não tem problema Eles vão ficar Dois bêbados e fumantes Um fumante zoom Um fumante zoom, tá certo Então nós vamos apresentar aí a Suprema do Rudy Ela é 1994, 1995 É uma 4 e 100 Com painel digital Câmbio manual Sem teto solar Vamos lá então E aí Rudy, beleza? Ok lá Conta pra nós qual é a história dessa Suprema Essa Suprema aí eu adquiri ela O cara tava se desfazendo Pra construir Ele tinha duas Caravans E uma Opala E a Suprema Daí ele segurou só a Caravan 92 E desfaz os três Vendeu os três Vendeu os três pra construir E segurou só a Caravan 92 Ficou só com a Caravan 92 Isso Bah, show de bola E aí Conta pra nós Tu tava procurando um seis cilindro, né? Eu me lembro Faz tempo Fazia tempo Tu queria a Suprema Ou a Suprema apareceu assim E tu se apaixonou? O que que foi? Eu tava procurando na verdade A Sedana Daí ela apareceu Ela tava bem íntegra Assim, tava bacana E acabei pegando Uhum E tu tava na época Abrindo mão do teto solar Ou não? Tava, cara Porque Não fez muita diferença O teto aqui nela Assim Ela tá bem legal Ser o teto É Então vamos falar dela aí agora Tu vai Eu vou falar dela Tu vai falar também Eu vou te ajudar E tu vai me ajudar Olha só Ela é uma 94, 95 Manual Sem teto solar Com Painel digital Tu pegou ela com 110 mil, Rudi? Isso E agora tá com 115 Ela tem isso filme Mas ali, ó Todos os emblemas Do Locktronic Do rádio E do Road Service Aqui são originais de fábrica ainda Só tem isso filme O cara apresou por isso Certo? Vamos lá falar dela Ela tem Todos os piscas são GM Faróis Neblina Lanternas As lanternas Tu tem uma história Pra contar, né, Rudi? Conta aí Na verdade ele tirou as lanternas Original O símbolo logo ali da GM Porque elas estavam embaciando Ele botou uma outra Também é original Só não tem o símbolo logo Só não tem o logo da GM, né? O carro é muito íntegro É muito difícil Achar uma Suprema Hoje já é difícil Achar uma Suprema Seis cilindros Em bom estado Impecável assim É mais raro ainda Aquele rapaz ali O Edegar, ó Tem uma Suprema Quatro cilindros também Em breve Nós vamos fazer um vídeo dela aí Mas Hoje nós vamos fazer Dessa daqui Porque é raridade mesmo Ele trocou Porque pegava umidade Dentro das Das lanternas E daí resolveu Colocar aquelas ali Mas elas são originais, né? Só não tem o logo GM A grade pintada na cor Tá cada vez mais difícil De achar isso, né? É o que que acontece, né, Rudy? Achar um ômega Hoje em dia Seis cilindros Já é um pouco difícil, né? Independente Se ele é 3.0 4.1 Achar uma Suprema Também 2.0 2.2 3.0 4.1 Já é uma tarefa difícil Só que uma 4.1 Principalmente 9.4 9.5 É muito raro E a tua Ela é Tá toda original Isso é Assim É uma relíquia Na realidade Tá? Então Lisinha desse jeito Eu Na minha opinião Eu queria ela Na minha garagem Né? Obviamente Só que não tem condições, né? Mas Eu acho que o único pecado Dessa Suprema É que ela não tem o teto solar É Pra mim não fez diferença Não, sem dúvida Pra mim não faria diferença Se ela fosse minha Não faria diferença Eu vou utilizar Do fundo do coração Daria um charme a mais Porque ela é um modelo Muito cobiçado, né? Ela tem painel digital Câmbio manual Aí o que o pessoal quer Geralmente O teto solar Mas isso na realidade Torna ela mais rara ainda Porque é difícil De tu ver uma Suprema Impecável assim Com painel digital Câmbio manual E sem teto solar Então isso torna ela Mais rara ainda Nessa cor então Nem se fala Eu me lembro de ter visto Só uma cor Só uma dessas daqui Dessa cor Que era a do Denis O Denis Mello Do Omega Club Vamos falar um pouquinho aí Do que que tu fez O que que teria que fazer Nela ainda Eu sei que Tu tá com ela aí Há quase oito Nove meses Né, Rúdio? Eu sei que tu não fez muita coisa O que que acontece O Rúdio tem um 2.093 9293 9293 E o carro é impressionante também É lindo, 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 lindo Qual a quilometragem dele, Rúdio? Eu peguei ele com 92 E agora tá com 130 130 mil Olha só Pegou com 92 O carro é lindo, lindo, lindo Quem conhece Eu conheço o carro ao vivo É sensacional o carro Mas enfim Ele tá aí há oito, nove meses Com a Suprema Ele não fez muito Assim, ela não tem quase nada Pra fazer São detalhes Detalhes Então eu sei que ele não fez nada Além de trocar o óleo Certo, Rúdio? Nem lembrar Então nós vamos dar uma filmadinha Aí nela E mostrar como ela é Íntegra Por dentro O que que falta fazer O que que ele gostaria de fazer nela Pra ela ficar 100% Né Que pra mim Ela tá sensacional O que falta é detalhe mesmo Né Então vamos lá Rúdio Uma coisa interessante nela ainda É que a suspensão dela A traseira ainda é original Né Tem as bolsas Tem as bolsas Tudo certinho Tudo funcionando Tranquilo E aí Isso é Cada vez mais difícil Vamos lá falar um pouquinho dela Então Todos os emblemas O cara colocou isso no filme De repente ele gostava Né, Rúdio? Ele disse que era por causa do painel Do soro Pra não queimar os bancos E era legal, né? Sim Aí por isso que ele manteve Os emblemas originais ainda Certo? Vamos dar uma olhadinha Começar por trás lá Tu abre o porta-mala dela Antes de mais nada Deixa eu mostrar aqui O Rúdio tem ali Ela tem, né? Na realidade Tem o Suprema O que é difícil de encontrar Esse emblema, né? O 4.1 caiu Mas tá dentro ali O Rúdio vai colocar de volta E agora ele vai abrir ali pra nós Olha só como é que ela é por dentro Isso daqui Que tá cada vez mais difícil De encontrar em Suprema Funcionando ainda por cima, né? Essa visão é legal Mostra pra nós o estepe aí, Rúdio Olha só Coisa linda, hein? Olha aí Estepe sem uso Há quanto tempo não veio uma água aqui, né, Rúdio? Mas isso é legal também Estepe sem uso 1,95, 65, P600 ainda Zero de fábrica Show de bola, hein? Olha aí Comprovando o cuidado que se tinha com ela Aqui, ó Essas fitas são de fábrica ainda Ali Nunca Capaz de nunca ter saído do lugar pra ser limpo Tem até na travinha aqui que solta E não fica Então E o pneu Original Essa vista é legal Show de bola, Rúdio Suspensão funcionando Traseira, né? Falando de época ainda Tudo ok Achar uma Suprema Tá cada vez mais difícil Igual essa daqui Então nem se fala Ela é completamente lisa Essa Suprema Todos os acabamentos Acabamento de borracha Aqui embaixo do farol Para choque liso Sem marca nenhuma Ela tem o que? Marca do tempo Marca da idade Rodou, né? São 115 mil quilômetros 21 anos Então sempre vai ter uma marquinha do tempo Rúdio, tu pode abrir aqui na frente Pra nós ver o cofre dela Grade na cor Que tá cada vez mais difícil de encontrar Olha aí Vamos ver o 400 da Suprema agora Olha aí Radiador ainda original Ó, tá sem a tampinha com sensor Isso aí, ele não tava acusando lá Nossa, tiramba Tão malzinho a sapa não E aqui também tem um detalhezinho Pra furar Esse reservatório Esse reservatório tu consegue achar Ele GM ainda Por 90 reais em média A tampa só não coloquei Devido ao valor Que as pessoas querem Por ser usado E vender longe Não sei se tá funcionando É, é É meio complicado Ganhar o cuidado Que eu tô tomando É, mas tu acha, cara Acha Tem preço justo Pra essas tampas aí Eu Ela tava escapando A pressão Eu tenho de reserva Pra mim, cara Senão eu até te venderia uma Mas essas tampas Como elas são difíceis, né Proteção do capô Aqui provavelmente Ainda é original de fábrica É bem provável que seja, né Porque ela tá ajudada Só pelo tempo E aqui também tem um detalhezinho Uhum Aqui a mufla Isso aqui tu consegue Comprar ainda na GM, tá A gente consegue Na casa de 110 reais aí Mercado Livre também Tu encontra Mas isso é detalhe Detalhe mecânico, né É detalhezinho Não tem Sequinho, sequinho O motor Cabo de vela Foi pouco tempo trocado Lá embaixo Dá pra ver Que tu trocou O tubo, né Isso, ó Esse tubo aí Foi uma briga Dá pra ver lá As abraçadeiras são novas, né E aí, Rudy O ar-condicionado dela Ar quente Tudo funcionando Tudo tranquilo 100% Vamos dar uma olhadinha Por dentro Eu sei que por dentro Tem umas coisinhas Que tu quer fazer, né Então nós vamos dar uma olhadinha Lá por dentro Aqui o que tu quer fazer, Rudy Tu tem o jogo de rádio original, né Isso Dela Tu quer mexer na moldura Que tá trincada Vamos entrar aqui A moldura tá trincadinha aqui Isso, é a moldura O que é normal O computador de border Tá solto E não tá funcionando Ele falta um parafuso Ele pula Ele pula Ele pula funcionalidade, né Eu vi quando eu testei ela Liga o painel pra nós aí, por favor, Rudy Direção original ainda Não foi Não foi refeito o couro Olha lá 115.327 km Originais É show, hein Tu tem o jogo de rádio original Eu tenho o jogo de rádio original Pretende colocar de volta Pretendo Show de bola Ó, o botãozinho fazendo estralinha aquele ainda Ó Ai, olha só Falta ali o acabamento Esse aqui eu já Tô com ele em mão Só fazer, ó Botar o tecido Colocar ele Tá ali com as presilhas e tudo mais Isso é detalhe, né, cara Isso Isso não desmerece o carro O teto é novo Limpinho Não falta uma pecinha de acabamento nela Isso é detalhe Olha aí A vista Aqui, o tabelier aqui Isso aqui é um pecado, né Isso aqui provavelmente o cara colocou algum GPS ou coisa do tipo nela Não se sabe Não se tem esse histórico dela Não se sabe se o Rudy é o terceiro, quarto dono A gente fez um teste nela lá quando a gente chegou aqui em Caxias do Sul A Suprema é apaixonante de andar, tem que ver Tudo funcionando, ar quente, ar condicionado Direção ainda é original, ó Não se colocou nada de couro, não foi refeito ainda Show de bola Não falta nada, né, Rudy? Não Tá tudo Tudo funcionando Tudo funcionando Só os detalhes Só precisava de um dono, tem um dono Agora o Rudy tá resolvendo aos poucos aí o que ele Pra deixar ela impecável Vamos lá fora então, Rudy Vou deixar tudo aberto Altura original, tudo original Rudy, agora vamos falar uma parte ruim do vídeo Pelo que eu sei, tu tá querendo vender ela Tem ideia É, tem ideia de vender Bom, eu não tenho grana, mas se eu tivesse, ela já tava comigo essa hora Já teria vindo buscar ela Essa é a realidade É, mas se vai vender vai ficar na família Ah, o Rudy tá querendo Tá precisando Tá construindo, né, Rudy? Tá mobiliando a casa nova e tudo mais Como ele já tem o outro 2.0 Que é o xodó dele também É um carro lindo Eu conheço ao vivo Daqui a manhã a gente tem que fazer um vídeo desse teu carro Até porque ele é 9293 O que é bastante raro, né E ele tá querendo se desfazer dela Mas pelo que eu entendi Ele tá inclinado a vender pro irmão dele Pra não sair de casa Pra continuar cuidando E tudo mais Bom, pessoal Eu acho que é isso daí A gente tá aí em Caxias Quase comendo um churrasco aqui com os amigos, né E não tinha como não fazer um vídeo dessa joia Do Rudy aqui Repetindo Ela é uma Suprema 9.4 Ela tem câmbio manual Painel digital Ela não tem teto solar Ela é completamente original Todos os emblemas GM Nos faróis, piscas, lanternas Enfim Ela é uma joia É muito rara É raro de se ver A cor dela também Ela, como eu disse ali Ela tem isso filme Mas o cara manteve Todos os emblemas originais de fábrica Certo? Isso é muito difícil Ele teve essa preocupação Funciona tudo no carro Não tenho o que dizer Eu dei uma volta nela É apaixonante Pena que o Rudy vai vender ela Então é um carro assim, ó Bem raro Bem raro mesmo E claro, o Rudy, por exemplo Ele tem algumas peças reserva em casa Já pra ela Como por exemplo Compressor do ar-condicionado Tem embreagem original já guardada Não que a embreagem dele esteja ruim, tá? Show de bola Eu andei no carro Mas ele tem de reserva mesmo Isso é coisa de cara que ama ômega, né Rudy? Que tem peça guardada Então é isso daí Espero que vocês tenham curtido aí um pouquinho dessa joia Essa Suprema 4100 aí 9.4 E em breve vamos fazer um vídeo Daquele 2.09293 também Aquele lá ele é outra joia Desde o ano A cor E o estado de conservação do carro E com as alterações que o Rudy já fez nele Também melhorias aí Então é isso aí Rudy, quer dar alguma palavra aí? Vamos tentar não vender ela Ah, show de bola Então tá Falou Rudy Olha lá a plateia lá atrás, ó Falou Então tá Isso aí pessoal Um abraço Espero que gostem aí Tchau